Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje a dica de um filme. Se você gosta de chorar, se prepare os lenços. Prepare os lenços porque esse filme é de fazer chorar e de fazer chorar sete vezes. Sim, primeiro, já é sobre animais. Animais já faz muita gente chorar. Segundo, esse mesmo animal morre no filme, que já é de fazer chorar. Mas não morre uma vez, não. Morre sete vezes. Então, aguenta coração. Esse filme foi estreado em 2017 e o filme, assim que começa, já acontece o cachorro morrendo. O que acontece? Durante o filme, esse cachorro reencarna. Ele morre e reencarna várias vezes e cada vez com uma família, com um grupo de pessoas diferentes. Então, sempre quando ele reencarna, ele tem uma nova família, uma nova vida. Ele encontra novas amizades, novas aventuras. Mas ele também tem o sonho de reencontrar o seu primeiro dono, que sempre foi o seu maior amigo. Porque em todas as vidas que ele vem, ele meio que tem a memória das antigas. Ele não deleta. O que muda é só a raça, o corpo dele. Continua sendo cachorro, mas em raças diferentes. Então, o narrador da história é o próprio cachorro. Ele narra o filme todo, como é que ele pensa, o que que tá passando na cabeça dele. E ele acredita que toda essa vinda dele para a família, as pessoas diferentes, ele tem uma missão. Uma lição a ser aprendida, principalmente pelas pessoas que convivem com ele. Então, o que acontece? É muito emocionante, por quê? O cachorrinho, ele teve seu primeiro dono, depois ele voltou mais algumas vezes e no final do filme, ele meio que reencontra o primeiro dono dele. E o primeiro dono meio que percebe que é ele, porque ele fazia as mesmas coisas que o seu primeiro cachorro fazia. E o cachorrinho fala, sou eu, sou... Na cabecinha dele, né? Sou eu, sou o primeiro dono. Nós somos amigos. Na cabecinha do cachorro. E o cachorro começa a tentar fazer coisas para ele lembrar que é ele. Então, é bem emocionante essa última cena. E o cachorro, o filme inteiro, ele tenta entender qual o seu propósito. E ele descobre que o seu propósito é salvar as pessoas. E o cachorrinho demonstra que temos que aproveitar cada momento, as pequenas alegrias, aproveitar os instantes, viver sem pensar muito no que tem que fazer, dava vontade de fazer, pega lá e faz. Viver verdadeiramente e intensamente. Porque os cachorros, quando eles gostam de alguém, eles demonstram, eles mostram que gostam mesmo. Eles pulam, fazem festa quando vê a pessoa. Então, é meio que para os seres humanos meio que agirem assim também, com as pessoas que ele gosta. Demonstrar mesmo. Porque depois a pessoa morre e aí você fica com aquilo na cabeça. Poxa, podia ter feito isso, podia ter feito aquilo. Eu poderia tratar de um jeito. Então, o cachorro mostra que, mostre, demonstre o máximo possível, mesmo que seja de forma exagerada. Também não precisa ser sempre, mas mais ou menos isso. E também o engraçado, legal assim também da história, que o dono dele tinha uma namorada. E depois eles acabaram se afastando. E essa namorada dele, a filha dela, se eu não me engano, ela pega um cachorrinho, que é o cachorrinho que voltou, que era do primeiro dono. Então, esse cachorrinho meio que faz a ligação entre os dois antigos namorados. Então, assim, é bem interessante. Então, fica a dica de filme. Se você já assistiu, se você gostou, tem até livro, gente, desse filme. Então, se você gostou, se você vai assistir, deixa aqui nos seus comentários, deixa aqui seu like. Se você é novo aqui, não esqueça de se inscrever no canal. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau.